Olá pessoal, eu sou a Tina Varenga e mais uma vez eu vim apresentar para vocês o holder da The Sweetest Tears. Essa marca aqui. Essa marca é canadense e ela produz por encomenda um holder que nada mais é do que um suporte para estêncil. E hoje eu vou apresentar para vocês algumas maneiras de usar esse holder. O que a gente vai precisar? Do holder, de uma espátula, de um lápis, pedacinho de papel e claro, os biscoitinhos. Ah, e não pode esquecer o estêncil, tá bom pessoal? Bom, aí é assim ó, o holder, ele é um aparelhinho muito bacana e super genial, porque você consegue fazer vários biscoitos ao mesmo tempo, todos idênticos, né? E muito rápido. Ele tem uma base de acrílico, um acetato bem grosso, aonde você vai colocar um papel com o desenho do biscoito, para você ter uma referência de onde você precisa colocar, né? Em que posição você vai colocar, tá? Aí, a gente tem essa parte de cima, que tem ímãs super poderosos, embutidos dentro do acrílico, tá? E a gente tem a parte de cima, que é a parte que vai segurar o estêncil. Sempre quando a gente vai usar, a gente tem que deslizar, assim ó, de cima para baixo ou de baixo para cima. Ou lateralmente. É importante frisar, porque se você colocar por cima, como o ímã dele é super potente, e ele é de acrílico, né? Então, com o impacto você pode danificar o produto, tá bom pessoal? Então, eu gosto de ensinar que você pode tanto deslizar lateralmente ou verticalmente, né? Horizontal ou verticalmente, tá bom? Então, aqui ó, a gente tem o holder, e aí eu vou colocar o papel na base, para a gente ter uma ideia, né? Da onde que fica posicionado esse papel, qualquer pedacinho de papel. E aí, eu vou colocar o biscoito nesse papel, para poder desenhar, né? No caso desse biscoitinho, eu vou querer fazer uma... Ele já tá com estampa no fundo, que eu fiz com a técnica do wet and wet, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui, eu venho com o lápis atóxico, né? Todo grafite é atóxico, tá? Então, significa que não tem problema utilizar ele aqui, e eu vou desenhar. Vamos falar que eu tenho 300 biscoitos com esse shape aqui, com esse formatinho. Então, fica muito mais fácil, porque eu vou saber aonde colocar, sempre na mesma posição, né? Aqui ó, então eu desenhei, só para ter uma referência, tá? Eu tenho dois biscoitos desse, um é maior que o outro, então eu já vou aproveitar e já vou fazer o desenho do outro. Eu posso usar os dois lados do papel, que aí fica mais fácil, né? Não reparem, porque eu colori muitos glacês hoje, e os meus dedinhos estão coloridos. As minhas unhas estão sempre curtinhas, então o glacê entrou e não quis sair. Mas com o tempo, ele sai. Bem, então eu fiz aqui a minha referência, né? Aí, eu vou colocar aqui, certo? E aí, todos os biscoitos vão ser posicionados dessa forma, ok? Eu venho e coloco nessa parte de cima, como eu falei, deslizando a parte superior, Eu vou colocar o meu estêncil, né? Eu escolhi essa de Páscoa, né? O tema de Páscoa. Apesar do meu biscoito já estar estampadinho, não tem problema, porque eu vou fazer numa cor diferente. Então, ó, ele tá pronto, tá bem fixo aqui, ó, firme, né? Então, eu venho aqui. Eu tenho essa espátula, que é uma espátula maleável, bem fininha. Na verdade, ela ainda vai chegar no site, mas eu tenho vários outros modelos que eu tenho mostrado aí pra vocês. Essa daqui é lançamento, tá bom? Vamos fazer um teste? Vou fazer o teste com o Nota Cookie. O Nota Cookie é um biscoito, né? De resina, maravilhoso, pra gente treinar. Você pode contornar, pode fazer preenchimento, pode fazer várias técnicas aqui, pode fazer... Pra você treinar mesmo, pode fazer, lavar e fazer de novo. Então, é um biscoito que ajuda a você treinar sem ter que gastar material, né? Insumos que a gente sabe que tá muito caro. Então, eu vou colocar aqui. E aí, eu vou vir com o meu glacê em ponto firme. Eu vou fazer aqui... Vamos ver... Eu tenho dois biscoitinhos com branco e azul e um com amarelo. Então, eu acho que essa cor vai ficar bem legal. Eu vou colocar na minha espátula o glacê em ponto firme, tá bom, pessoal? Ó, então eu vou colocar aqui o glacê em ponto firme. Eu posso colocar na espátula, como também poderia colocar aqui. Mas eu prefiro colocar na espátula. Então, eu coloco aqui o glacê e venho espatulando o meu biscoito. Eu passo, né, por toda a área onde eu quero que fique o desenho. E venho tirando, de uma certa forma, um pouco do excesso, tá? Feito isso, vocês vão levantar delicadamente pra que o biscoito não venha junto. E vejam. Esse é o resultado. Olha. Sem borrar, sem ter quebra de biscoito, né? Às vezes, a cliente pede 20 biscoitos. Na hora de decorar, você estraga um, borre, aí tem que fazer de novo, né? Então, é sempre bom a gente fazer a mais. Mas, com esse holder, vocês vão economizar tempo e dinheiro. Então, gente, vamos lá. Vamos fazer aqui no nosso biscoitinho. Eu coloquei o biscoito. Vou descer. Vou pegar a mesma espátula, porque eu vou usar a mesma cor, né? Então, eu vou colocar a mesma cor de glacê no ponto fluido. Ó. Vou vir aqui. Por toda a área onde eu quero que o biscoito fique decorado, eu vou passar. E, ao mesmo tempo, eu posso tirar o excesso, né? Aqui, ó. Tá? Então, me certifico de que tá tudo certinho aqui. E aí, eu levanto delicadamente, né? Pro biscoito não vir junto. Às vezes, acontece da gente errar um pouquinho, mas não tem problema. Às vezes, a gente passa fora do espaço onde que a gente gostaria de passar, né? Então, aqui, ó. Não tem problema. Na verdade, o que aconteceu aqui também, é que o meu glacê, ele não está no ponto tão firme como deveria. Ah, então, ele não definiu muito bem a imagem, porque esse glacê, ele estava congelado, eu pensei que eu tinha acertado o ponto. Mas dá pra vocês perceberem, né, gente? Que fica legal. Vou fazer com outro, outro glacê, com outra cor, pra gente poder mostrar melhor, porque realmente esse, ele tá com um ponto não tão firme quanto deveria. Então, já pra vocês saberem, é bom quando acontece isso, né? Porque aí, a gente também exemplifica, né? Porque essas coisas é a nossa realidade, né? É o dia a dia da gente. Às vezes, a gente pensa que vai dar certo, acertou o ponto, tá tudo pronto, e aí, não deu. Mas não tem problema. Eu vou fazer, então, com esse biscoitinho, uma outra cor. E aí, vamos escolher um outro formato. Vou vir aqui, ó, vou colocar essa ovelhinha super fofa, ou eu coloco o Easter. Acho que eu vou colocar o Easter. Aqui, é uma dica legal, ó, eu estendi, tá? Coloquei um acetato aqui, porque esse estêncio é um pouquinho menor, né? Eu poderia ter colocado ele também num quadrado maior, tá? Eu que não quis, eu não tive intenção de fazer ele assim, mas, ó, deslizei. Vou colocar aqui. Aqui, eu acho que ele tá bem firme, porque o acetato que eu pus aqui tá bem preso. Tá bem preso aqui no ímã, então, vai dar tudo certo, ó, tá? Então, eu vou vir com a minha espátula, e aí, eu vou escolher uma outra cor, né? Vamos escolher aí um azul marinho, que acho que vai ficar lindo. Então, eu venho com o glacê aqui, venho com a minha espátulazinha super flexível. Passo, tiro um pouquinho do excesso, opa, tiro o excesso, e aí, é só levantar devagarinho, pra gente poder não grudar o biscoito. Olha que lindo, pessoal! Fica muito perfeito, não é? Vamos tentar mais uma vez? Então, eu vou tirar esse daqui, vou virar o papelzinho, porque eu quero colocar o biscoito menor, ó, vem, ó, desculpe-se, errei. Coloquei, aí eu vou ajeitar, na verdade, eu acho que eu vou trocar o desenho, então, nesse aqui, eu vou querer colocar a ovelhinha. Então, eu vou deslizar, né, vou posicionar a ovelhinha aqui, ó, peraí. Eu vou colocar a ovelha mais pra cima um pouquinho. Ok. Posicionei. Na verdade, ficou um pouco fora da onde eu tinha planejado com o desenho aqui. Mas isso não tem problema, porque é pra demonstrar. Claro que quando vocês forem fazer o de vocês lá, vocês vão fazer vários biscoitos, né, do mesmo formato, não vai ter esse problema. Aqui é um vídeo demonstrativo, né, gente? Então, é só pra mostrar as possibilidades. E aí, eu venho... Gente, esse extenso fofo da Páscoa já chegou aí, tá? No Brasil pra vocês. Levanto delicadamente e tenho aí um biscoitinho super fofo da ovelhinha que representa muito bem a Páscoa. Bacana, né? Vamos fazer mais um? Vamos lá. Eu vou deixar a ovelhinha também. Só que eu quero mudar a cor do glacê. Vamos fazer um... Talvez um verde. Um verde clarinho. Um turquesinha. Então, vou lá. Eu vou colocar o glacê na espátula, na cor que eu desejo. É claro que no dia a dia a gente não vai ficar trocando de cor, né? A gente vai fazer todos da mesma cor primeiro, tá, pessoal? Então, vai ficar muito mais simples, ó. Posicionei. Vem aqui. Passo. Tiro o excesso. E levanto. Ai, ficou bonitinho a orelhinha azul. E aí, gostaram? Então, essa é a dica de hoje. Gente, quem puder investir nesse produto, eu o recomendo. É um produto incrível, tá? Ele tá com preço super legal. Aqui nos Estados Unidos, quando a gente compra, como eu disse, ele é canadense. Ele sai a quase 600 reais, tá? Porque a gente tem o valor dele é 75 dólares e o frete, tá? O frete é mais 15 dólares. Então, ainda tem a taxa de imposto, tá? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem pra comprar também o NotaCook. O NotaCook é um biscoito muito bacana. Ele vai ajudar você a treinar qualquer tipo de técnica, como eu falei, né? Sem gastar material, sem gastar energia, sem gastar tempo. E vale super a pena, porque você pode treinar muitas vezes, né? Economizando. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like, compartilha com o amigo, salva pra quando vocês tiverem dúvida. E faz um comentário bacana aí, pessoal. Beijo e até a próxima!